Eu vim ao Japão para estabelecer aquilo que foi estabelecido há muito tempo das relações entre o Brasil e o Japão, relações estas que derivam em primeiro lugar da grande migração japonesa para o Brasil, milhares ou milhões quase de japoneses que foram ao Brasil que fizeram ajudar o crescimento do nosso país. E ao vir ao Japão, e vejam que eu estou vindo ao Japão praticamente menos de dois meses depois da minha efetivação como presidente da República, para revelar a importância da relação do Japão com o Brasil. E o objetivo básico, já que serei, terei audiência com o primeiro-ministro Abe, e delicadamente também o imperador vai me receber, e ao mesmo tempo nós teremos uma reunião com os grandes empresários, investidores no Brasil, investidores japoneses, um almoço com investidores brasileiros, investidores japoneses. E o que eu pretendo trazer é exatamente este, digamos, vou chamar assim de recomeço do nosso país, que se baseia fundamentalmente na ideia do diálogo. Se eu tivesse uma palavra-chave para o governo, eu diria que a palavra é diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional e um diálogo muito frotífero, como puderam perceber, porque nós já conseguimos aprovar muita coisa no Congresso Nacional ao longo desses meses. Inclusive, uma questão mais complicada, como a questão do teto dos gastos públicos, que foi aprovado por grande maioria. Portanto, revelando, por meio do diálogo, uma grande interação do governo, do Executivo, com o Legislativo, de um lado. De outro lado, evidentemente que nós vamos prosseguir nessas reformas todas, com vistas à austeridade fiscal, o controle das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, trabalhando pelo crescimento do país. O chamado Programa de Parcerias de Investimentos, significa exatamente a ideia do crescimento do país. Nós vamos levar ao ministro Abe, vamos trazer também aos empresários japoneses, que, de resto, já tiveram contato com os nossos ministros no dia de hoje, com os vários ministros que estão aqui, já trocaram ideias sobre isso, mas nós queremos trazer a ideia da parceria Brasil-Japão. Não apenas levar novos investimentos japoneses para o Brasil, como também ampliar os investimentos japoneses que lá já se verificam. Vamos trazer aqui aquilo que todos vocês já conhecem, cerca de 34 atividades ou órgãos que poderão ser concedidos numa área da infraestrutura, que é portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás. Estamos até promovendo modificações na questão da Legislativa sobre óleo e gás, óleo e petróleo, né, petróleo, meu nome expressando, exato e precisamente para incentivar esses investimentos. E vamos trazer também a notícia de que nós teremos absoluta segurança jurídica em todos os contratos que se estabelecerem no nosso país. Queremos, portanto, ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país. Nós passamos por alguns momentos mais complicados politicamente, mas que vão se pacificando pouco a pouco. E o objetivo básico, portanto, de um lado a palavra diálogo como símbolo do governo, diálogo com todos os setores, né, mas ao mesmo tempo nós vamos pacificando essas relações sociais para o crescimento do país. Agora as ordens. Presidente, por que o governo brasileiro aposta no Japão para ajudar o Brasil a sair da crise? Em termos de Ásia, seria uma aposta brasileira para compensar a refração chinesa? Olha, nós estamos universalizando as nossas relações, né, nós não setorizamos as relações do país, ainda há pouco, eu estive no BRICS, na reunião do BRICS, onde há países parceiros do Brasil, né, e queremos, nessa universalização, ampliar cada vez mais as relações do país. O Japão pode ser um grande parceiro, já é um parceiro, mas pode ser um grande parceiro do Brasil, né, como outros tantos países que já fazem essa parceria com o Brasil. Presidente, os brasileiros necessitam de visto para ingressar no Japão, e vizinhos do nosso país, a Argentina, por exemplo, não é assim, não há essa necessidade. O senhor pretende conversar sobre isso e acha que poderia haver uma flexibilização para os brasileiros que vêm, até com turistas mesmo? Eu não sei se haverá essa flexibilização, mas evidentemente que eu tratarei com o ministro Abe dessa matéria, né, um dos pontos é exatamente isso, tratarei de maneira que, digamos, revelando essa interação do Brasil com o Japão, quem sabe nós conseguimos também esta isenção dos vistos, né. Presidente, o ministro Moreira Franco, hoje pela manhã, definiu a trajetória da dívida como, abre aspas, absolutamente incontrolável, fecha aspas. O senhor concorda com essa avaliação, qual é a sua opinião? Ela é de difícil controle, não é? Mas talvez não impossível, quer dizer, ao longo do tempo, penso o que o ministro Moreira quis dizer, é que neste momento vai ser difícil, não há dúvida que nestes dois, três próximos anos não é fácil controlá-la, mas que nós estamos trabalhando para absoluto controle lá para frente, não tem nada dúvida disso. Medidas estão sendo tomadas, né. O senhor lá em Goa, no discurso, ao lado do primeiro-ministro indiano, citou a... o limite de teto de gastos do Brasil e mais de uma vez o senhor citou isso nos discursos lá em Goa. O senhor pretende que o que está sendo feito no Brasil seja visto de uma determinada forma no exterior? Olha, o que eu pude perceber foi o seguinte, não só o ministro indiano, o primeiro-ministro modo se interessou, como igualmente durante um almoço o ministro Putin, o presidente Putin da Rússia, se interessou vivamente, tanto que eu dei explicações as mais variadas sobre o nosso projeto, até porque é interessante, há uma identidade muito grande de questões econômicas entre a Rússia e o Brasil. Você veja, nós temos hoje quase 70%, nossa dívida bruta é quase 70% do PIB, portanto um índice altíssimo. A Rússia, me disse ele, igualmente, está mais ou menos por aí. E o déficit público, que é 1 bilhão e 700, representa no nosso caso 1,88% do PIB e na Rússia representa 2 ou 2,1%. De modo que, como havia essa identidade, nós conversamos muito sobre o teto dos gastos suelos. Percebo que ele se interessou, agora não sei o que será feito lá. Ele diz que pretende acompanhar a PEC, presidente. O presidente Putin diz que pretende acompanhar a votação da PEC, sabe exatamente de tudo. Ele entrou em detalhes para o senhor de como ele pretende fazer isso? Olha, eu fiquei até de mandar. Eu confesso que eu vou mandar a documentação, a proposta da PEC, dos gastos públicos, para ele e até para os demais integrantes do BRICS, porque eu falei muito nisso em todas as manifestações que fiz, não só no BRICS, mas também com aqueles países do Golfo de Bengala. Nós voltamos a esse assunto. Nós vamos divulgar isso. Quem sabe algum país possa se interessar e aplicar o mesmo sistema. Presidente, o senhor ressaltou a importância da PEC do teto para levar a cabo todas as mudanças que o governo quer fazer, o envolvimento de articuladores muito importantes do seu governo, como o GEDEL, o ministro GEDEL, o ministro Moreira e o senador Jucá, não dificultam esse trânsito no Congresso? Não. Pelo contrário, facilitam. São pessoas que dialogam bem com o Congresso, como eu, vocês sabem, dialogam muito bem com o Congresso Nacional. Eu acho que podem ajudar. Mas o envolvimento dos nomes deles ainda não se desculpa? Mas sabe o que acontece? O envolvimento dos nomes se deu, convenhamos por enquanto, por uma simples alegação, por uma afirmação. É preciso que essas coisas se consolidem. Se um dia se consolidarem, muito bem, o governo verá o que fazer. Se a cada momento que alguém mencionar o nome de alguém e isto passar a dificultar o governo, fica difícil. A última pergunta. Presidente, o senhor tem tido uma agenda internacional bem tensa nos últimos meses. De que forma o senhor acha que as outras nações, os outros líderes têm visto o senhor, o seu governo, eles têm mencionado alguma coisa? Seria um pouco, digamos, pretencioso. Mas eu acho que vem com simpatia, com toda a franqueza, nas reuniões que eu tive, não só no BRICS, como com o presidente da Argentina, o presidente do Paraguai e lá no G20. Lá no G20 eu verifiquei que havia muito acolhimento. Não vou dizer nem se é simpatia ou não, mas muito acolhimento, muita tranquilidade e muita compreensão das palavras que digo. Aliás, no almoço que eu tive, que tivemos, um almoço, um jantar lá do BRICS, eu levantei no tema da aproximação dos povos do BRICS. Não apenas a aproximação das autoridades, mas a aproximação dos povos. E até mencionei, olha, uma das razões que poderia aproximar os povos seria se nós tivéssemos, por exemplo, programas de saúde conjuntos. Conjuntos não, mas coletivos assemelhados. A Índia, por exemplo, tem, em matéria de remédios, tem muita evolução. Então, se nós tivéssemos isso, nós poderíamos aproximar também os povos, porque isso repercute em cada país. Como também na cultura, no esporte, no turismo. E interessante como isto, volto a dizer, foi muito bem acolhido e foi até objeto de uma manifestação do presidente Putin, quando nós fizemos a segunda plenária do BRICS. Ele começou dizendo, olha, como disse o meu colega brasileiro, e daí foi exatamente nessa linha. Acho que é isso que está acontecendo. Obrigado.